E o coletivo Advogadas e Advogados pela Democracia criou a campanha contra a pedofilia nesta semana. A advogada Tânia Mandarino esteve aqui no jornal, falou sobre essa campanha. E hoje nós vamos colocar alguns vídeos, justamente, que se estenderá durante os próximos dias com a exibição de vídeos de atrizes brasileiras contando relatos reais de mulheres que foram abusadas. Essa campanha é dedicada às adolescentes venezuelanas da comunidade de São Sebastião do Distrito Federal e às meninas e aos meninos que tiveram suas infâncias e adolescências roubadas por adultos criminosos que um dia juraram que poderia pintar um clima com eles e com elas. Esquecer é permitir, lembrar é combater, hashtag diga não à pedofilia. Essa campanha, a Tânia Mandarino me contou que foi realizada com 100% de voluntariado e zero de recursos financeiros. E eles agradecem, inclusive, os membros do coletivo Advogadas e Advogados pela Democracia agradecem a todas as mulheres que enviaram seus tristes relatos, às atrizes que prontamente se engajaram no projeto, ao ator Paulo Betti, ao tradutor em libras Alexis Pier Aguayo e a Andrea Haas e é também a trupe do filme. E essa campanha contra a pedofilia, a iniciativa do coletivo Advogadas e Advogados pela Democracia, você pode acompanhar no Facebook, Advoga Democracia, e também pelo Insta, Advoga Democracia também, certo? E a gente vai começar, nesse momento, abrindo justamente espaço para a atriz Thaís Alves, que conta a história de Marcilene, hoje com 24 anos. A primeira vez, eu tinha oito anos e havia ido visitar uma prima, quando um homem na comunidade que ela morava avisou que estava doando uns cachorrinhos. Eu fiquei muito animada, porque minha mãe permitiu que eu adotasse um filhote. Esse senhor, ele era muito simpático. Ele disse que eu e minha prima, de 11 anos, podíamos ir na casa dele para buscar o cachorro. Como ele era muito querido na comunidade e morava do lado da casa da minha tia, minha mãe permitiu que eu fosse com a minha prima lá. Quando chegamos, ele pediu que eu sentasse no colo dele e passou a mão pelo meu corpo. Eu sabia que tinha alguma coisa errada, mas eu estava tão animada com o cachorrinho que eu não dei muita importância, eu saí de lá me sentindo estranha, mas eu não sabia o motivo. É que na cabeça do pedófilo, pintou um clima. O nome dele era Jair, e essa é a história da Marceline, que hoje tem 24 anos. Os nomes são fictícios, mas a história é real. Diga não à pedofilia. Não importa a disfarçada do que, ela venha. Eu tinha 11 anos. Eu estava indo para a escola sozinha. Um cara de carro com papel na mão parou e me perguntou, vem cá, você sabe onde é que fica essa rua? Quando eu me aproximei da janela, o cara me mostrou o pênis dele que estava ereto e disse, isso é o que eu tenho para você. Dá uma chupadinha. Eu fiquei horrorizada e saí correndo. Eu não tive coragem de contar para ninguém. Só para uma amiga da minha idade. Eu tinha me esquecido desse episódio. Me lembrei agora. Durante muito tempo eu fiquei muito assustada. Paranoica mesmo. Mas é que para o pedófilo, pintou um clima. O nome dele era Jair. Essa é a história da Morgana. Ela hoje tem 53 anos. Ela teve febre na noite em que ela nos enviou esse relato. Os nomes são fictícios, mas a história é real. Não importa com que disfarce ela venha. Diga não à pedofilia. Quando eu tinha 15 anos de idade, eu trabalhava em uma transportadora como jovem aprendiz. Eu me lembro do encarregado de operações sempre me tocar para conversar comigo e me trazer chocolates. Até que um dia ele decidiu me contar de uma vez em que ele tirou a virgindade de uma menina da minha idade. E o quanto aquilo havia sido prazeroso para ambos. Ele tinha uma filha que era uns dois anos mais nova do que eu. Era casado. E tinha uns 45 anos. Mas é que para o pedófilo, pintou um clima. O nome dele era Jair. E essa é a história de Kátia, que hoje tem 25 anos. Os nomes são fictícios, mas a história é real. Diga não à pedofilia. Não importa. Disfarçada. Do que ela venha. Bom, nós acompanhamos aqui esses depoimentos. O primeiro foi da atriz Thais Alves, como eu disse, contou a história de Marcilene, hoje com 24 anos. A segunda atriz foi a Débora Evelyn, que contou a história de Morgana, hoje com 53 anos. E por fim, a Júlia Lemerts, atriz, que contou a história de Kátia, hoje com 25 anos. Portanto, está aí alguns vídeos da campanha contra a pedofilia, que o coletivo Advogadas e Advogados pela Democracia está promovendo. E vocês podem acompanhar tanto pelo Facebook, quanto pelo Insta, no Advoga Democracia. Bom, agora são 8 horas e 26 minutos. E nesse momento, nós vamos falar com a nossa colunista Larissa Miesbombardi, professora da USP, atualmente desenvolve pesquisa na Universidade Livre de Bruxelas, na Bélgica. Autora do Atlas Geografia do Uso de Agrotóxicos no Brasil e Conexões com a União Europeia. E do Atlas Geografia da Simetria, o Ciclo Vicioso, os Agrotóxicos e Colonialismo entre o Mercosul e a União Europeia. Larissa, seja bem-vinda. Bom dia. Obrigada, Marilu. Bom dia. Larissa, a gente está com um grave problema de tempo. A gente tem um jornal, estamos há dois dias das eleições. Eu vou direto ao ponto, porque nós temos também um outro entrevistado que precisa também falar. Então, eu vou dividir esse último tempo com você e com o próximo entrevistado. Então, eu gostaria que a gente otimizasse bastante e pedisse também a colaboração aqui da nossa equipe técnica para, em relação aos vídeos, aos gráficos que a gente vai colocar nesse momento. Nós temos três gráficos que a gente vai produzir aqui, junto com você, Larissa. A gente vai começar com um gráfico de variação na taxa no alto de desmatamento por presidente desde o Sarney. Ou seja, a gente está há dois dias das eleições do Brasil. Como é tradição, a Larissa sempre faz uma comparação entre os candidatos à presidência da República na área do meio ambiente. E nessas eleições o foco é o desmatamento na Amazônia, é claro. E a gente também vai falar sobre o uso de agrotóxicos e morte de indígenas ao longo dos últimos anos. A gente pode começar já sobre o desmatamento na Amazônia, Larissa. Podemos colocar? Podemos. Bom, obrigada novamente, Marilu. Quem fez esse gráfico foi o Carlos Rittel, que é um jornalista renomado brasileiro, ambientalista, hoje também vivendo no exílio. Ele quem produziu esse gráfico. E ontem eu publiquei esse gráfico no meu Instagram com o seguinte título. Um gráfico fala mais do que mil palavras. Então, para quem não está vendo o gráfico e está só nos ouvindo, nós vemos por cada presidente, desde antes do Itamar Franco, qual foi a taxa de desmatamento. E nos governos Lula e Dilma, nós tivemos uma taxa de desmatamento negativa, ou seja, uma diminuição do desmatamento. Depois, no governo Temer, um importante aumento no desmatamento de cerca de 20%. E, finalmente, no governo Bolsonaro, algo jamais visto na história recente do Brasil, na história do Brasil pós-ditadura, que é uma taxa de mais de 70% de desmatamento. Então, é algo que nunca se viu. Isso está, obviamente, impactando severamente o bioma da Amazônia. Eu e um conjunto de renomados pesquisadores brasileiros estamos escrevendo justamente um texto sobre isso, que fala sobre esse tema, desse ponto de não retorno. Ou seja, se a gente continua avançando, se esse desmatamento na Amazônia avança, chega um momento de abismo, um ponto de não retorno, um chamado tipping point. O que é isso? É um momento em que o desmatamento avançou tanto, em que a perda de biodiversidade aumentou tanto, em que não tem mais como retomar a floresta com o seu papel, com o papel que ela tem, com a continuidade da floresta em pé, em tudo aquilo que ela significa para o país e para o mundo. Então, nesse texto, a gente mostra não só as taxas de desmatamento, mas a gente mostra por município quem ganhou as eleições do primeiro turno, se foi o candidato Jair Bolsonaro ou se foi o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E a gente vê uma sobreposição dos municípios em que mais aumentou desmatamento no Brasil nos últimos anos, na Amazônia brasileira, e aqueles em que o presidente Jair Bolsonaro teve vantagem em relação ao ex-presidente Lula. Então, o que acontece? A gente está vendo um processo muito claro nesse governo de apoio, um apoio duplo. Os interessados no desmatamento, esse agronegócio predatório que está relacionado com desmatamento, com conflitos no campo e que dá apoio, que dá suporte financeiro, inclusive, para a reeleição do candidato Jair Bolsonaro. E isso fica muito claro. Qual é o risco disso? O risco de uma reeleição é gravíssimo. Sobre isso esse artigo trata. É o risco de a gente chegar efetivamente nesse tipping point, ou seja, nesse ponto de abismo em que a gente não tem mais o retorno da Amazônia. Isso vai passar a ser um crime global. É um crime contra a humanidade. É disso que se trata. Exato. E só falando desse gráfico que a gente colocou logo no início, a variação na taxa nova de desmatamento na Amazônia para o presidente, é como se fossem uns edifícios. Então, só que os edifícios estão acima do solo e os outros edifícios abaixo. Ou seja, aqueles que estão acima, eles estão justamente demonstrando o quanto foi desmatado, o que estão abaixo. Então, está demonstrando justamente como foi que o presidente acabou também atuando em relação ao desmatamento. Então, realmente, aquilo que você falou, um gráfico diz demais sobre isso. E depois as pessoas que estão no rádio podem acessar exatamente as imagens do YouTube, quem está apenas no rádio, né, Larissa? Então, a gente vê, eu vou destacar aqui, um dos índices do Lula que está menos 68%, ou seja, desmatamento menos 68% e Bolsonaro mais, 73%. Então, quer dizer, realmente é abissal a diferença, né? Isso, obrigada, Marilu. Acho que essa imagem que você trouxe dos edifícios, ela é muito importante. Então, só para ressaltar, o volume na diminuição de desmatamento durante o governo Lula, ele foi o inverso do aumento do desmatamento durante o governo Bolsonaro. Acho que são exatamente isso, como se fosse um arranha-céu de desmatamento no governo Bolsonaro e, ao contrário, uma cava, um túnel de metrô de mesma altitude de um arranha-céu na diminuição de desmatamento no governo Lula. Perfeito. Agora a gente vai para um outro gráfico. Aí nós temos mais dois, se não importa agora a ordem, a gente pede para que o nosso técnico solte mais um gráfico. Esse aqui que ele soltou foi justamente sobre o registro de agrotóxicos, não é isso? Nesse período longo que você pode falar para a gente, Larissa. Nesses últimos 20 anos, entre 2000 e 2016, nós tivemos uma média, poderia dizer uma média de 100, 115 novos produtos comerciais, novos agrotóxicos vendidos, registrados no mercado brasileiro, que tiveram registro concedido, porque o governo precisa autorizar que essas substâncias sejam vendidas. E a partir do golpe da destituição da presidente Dilma Rousseff, esses números cresceram muito. Então, em 2017, a gente já vê um aumento, já foram mais de 250, em 2018, mais de 400, até que nós chegamos no ano passado a 500 novos agrotóxicos autorizados a cada ano. Então, é algo também, para quem não está vendo e só está nos ouvindo, é um gráfico em que ele segue uma curva em torno de 100, 100 e poucos, novos agrotóxicos por ano. E, finalmente, no governo Bolsonaro, nós tivemos algo que a gente nunca viu de novo na história recente do Brasil. Em três anos, 1.500 novos agrotóxicos registrados, o que levou 10 anos para alcançar esse número. Em três anos, o governo Bolsonaro aprovou o que toda a série histórica tinha aprovado. Então, um aumento muito grande de substâncias, inclusive a gente já falou disso aqui, né, Marilu? De substâncias que são proibidas na União Europeia e com uma diferença. Em alguns casos, essas substâncias autorizadas no governo Bolsonaro são substâncias que nunca haviam sido autorizadas na União Europeia. O que é importante dizer também, é diferente da gente ter substâncias que são autorizadas, caem lá ao mesmo tempo e depois a União Europeia deixa de autorizar a venda, autorizar o registro. Não, a gente autorizou no governo Bolsonaro pela primeira vez substâncias que jamais tinham sido autorizadas na União Europeia. Então, é um quadro gravíssimo que diz respeito ao meio ambiente e também diz respeito a nós todos, pessoas, cidadãos, cidadãs, que vivemos no Brasil, que vivem no Brasil. Exato. Agora, nessa questão sobre agrotóxicos, como é que a comunidade europeia, enfim, está reagindo diante desse aumento do número de agrotóxicos e também a expectativa em relação às eleições, hein, Larissa? Eu tenho sido bastante perguntada sobre a questão das eleições. A comunidade europeia está vendo de forma muito assustada a possibilidade do Bolsonaro ganhar as eleições. isso é um tiro no pé, por falar em tiro, né, esse é o momento da semana, o governo está colocando em risco, de verdade, a economia brasileira, os principais parceiros comerciais brasileiros, porque, de verdade, a sociedade civil europeia não quer compactuar com esse nível de desmatamento, com esse nível de contaminação ambiental e humana por agrotóxicos. Então, obviamente, que a questão do acordo comercial Mercosul, União Europeia é o primeiro elemento que aparece na pauta, mas não só. Toda a questão comercial que envolve a importação de produtos brasileiros está em jogo e há realmente um temor da sociedade, não só da sociedade civil, mas dos governos europeus com relação à possibilidade dessa reeleição. Agora vamos falar sobre o terceiro gráfico aqui, que refere-se aos indígenas assassinados no Brasil por ano, desde 2011 até 2021, e novamente se repete, exatamente como nos outros dois gráficos, né, Larissa? A questão realmente da violência e os números negativos são maiores, né? Exatamente. Então, quando a gente fala, quando a gente está falando de um problema ambiental, eu sempre digo que nenhum problema ambiental, ele é só ambiental. Toda devastação ambiental é precedida por uma devastação humana, ou seja, o que eu estou querendo dizer? Que todos esses dramas ambientais que a gente vive no Brasil, eles são, antes de mais nada, dramas humanos, porque os primeiros a serem atingidos são os seres humanos, nunca se viu de novo na história recente, tamanho, número de indígenas assassinados, como a gente está vendo hoje. Para quem não está vendo o nosso gráfico, a gente teve uma taxa em torno, o que já é um absurdo, eu acho triste a gente ter que falar que temos, inclusive, um número de média para falar de indígenas assassinados, que nós tivemos em 2016, foi pouco menos do que 50, em 2017, menos do que 60, enfim, até que o ano passado, isso veio numa escalada a partir de 2018, até que no ano passado nós tivemos cerca de 200 indígenas assassinados no Brasil. Então, a palavra genocídio, realmente ela não é uma metáfora, ela é real, é disso que se trata. Então, esse volume, esse aumento do desmatamento, obviamente que ele vem com o aumento da violência no campo contra os indígenas, contra os camponeses, com os trabalhadores rurais, e muitas vezes os próprios agrotóxicos têm sido usados como arma de guerra nos conflitos no campo, nos conflitos fundiários no Brasil. Então, Marilu, para fechar, eu diria o seguinte, se as pessoas estão achando que essa eleição é algo entre uma opção de direita e outra de esquerda, não é disso que se trata. Não é disso que se trata. O que eu gostaria de alertar é que uma possível reeleição, que eu espero que não vá acontecer, e tudo indica que não, do presidente Bolsonaro, seria como compactuarmos com um crime contra a humanidade. É algo que diz respeito a nós, brasileiros, mas não só a nós, brasileiros. Nós temos que estar atentos que nós abrigamos a maior parte, digamos assim, como país, a maior reserva de água doce do mundo, como país, a gente abriga uma floresta tropical, úmida, que é responsável pela dinâmica climática do mundo inteiro, e nós não queremos que as nossas gerações, que os nossos filhos, os nossos netos, sejam responsáveis por reeleger uma candidatura que está comprometida com um crime contra os povos originários, mas também contra a humanidade como um todo, porque poderá impactar a dinâmica global, todo esse mecanismo sutil da dinâmica climática global. Então, não é sobre um plano de direita, é sobre um crime contra a humanidade, é isso que pode significar a reeleição do candidato Jair Bolsonaro, e nós temos que organizar os nossos esforços para que isso não aconteça. Muito obrigada, Marilu. Olha, eu que agradeço, Larissa, a sua participação hoje, dando todo esse quadro terrível que a gente está vivendo no Brasil, seja na questão dos agrotóxicos, seja na questão de mortes dos indígenas, e seja também na questão toda do desmatamento da Amazônia. Importantíssima a sua participação hoje, Larissa. Eu quero agradecer demais aqui a sua presença no Jornal Brasil Atual de hoje. Um forte abraço para você, até uma próxima. Eu quem agradeço. Até a próxima. Falamos aqui com a Larissa Mesbombardi, professora da USP. Atualmente, ela desenvolve pesquisa na Universidade Livre de Bruxelas, na Bélgica, autora do Atlas Geografia do Uso de Agrotóxicos no Brasil e Conexões com a União Europeia, e do Atlas Geografia da Asimetria, o ciclo vicioso dos agrotóxicos e colonialismo entre o Mercosul e a União. Estamos apresentando Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.